Olá, um bom dia pra você. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira duas propostas que vão à sanção presidencial. A que proporciona mais acesso à informação para os moradores de municípios da Amazônia Legal e a que facilita a entrada de pequenos produtores de polpas de frutas no mercado formal. Antes das votações do dia, o presidente do Senado chegou à mesa com conselheiros da Câmara do Marrocos e com membros do grupo parlamentar Brasil-Marrocos. A delegação veio ao Congresso para um encontro com o senador Eunício. Ele comunicou ao plenário a assinatura de um tratado de cooperação entre os dois países. Acabo de assinar juntamente com o conselheiro do Reino Unido do Marrocos, já que citado o memorando de entendimento entre o Senado Federal da República Federativa do Brasil e a Câmara dos Conselheiros do Reino de Marrocos, que tem por objetivo institucionalizar e promover o desenvolvimento de atividades de cooperação entre o Senado Federal da República Federativa do Brasil e da Câmara dos Conselheiros do Reino de Marrocos. Em seguida, os senadores aprovaram a criação do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, que abrange a região norte e, em parte, o Mato Grosso, Goiás e o Maranhão, com uma população de 25 milhões de pessoas. Com essa lei para a Amazônia Legal, nós estamos dispondo de informações a todos os municípios da Amazônia Legal sem necessariamente ter aprovação e comprar ou fazer um chamamento para ter uma rádio no município do interior. O plenário também aprovou um projeto que estimula a produção de polpa e suco de fruta por agricultores familiares, ao simplificar canais de venda, registro e rotulagem dos produtos. É uma valorização de uma produção agregando valor e agregando renda à agricultura familiar. Os senadores debateram por um longo período um polêmico projeto que também trata da Amazônia Legal, o que permite o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas degradadas de floresta e nos trechos de cerrado e campos gerais da região. Para muitos senadores, a proposta ameaça o meio ambiente. O Senado Federal, a instituição mais antiga da República, vai escrever aqui hoje, do ponto de vista ambiental, a página mais vergonhosa da sua história. Pode ter legitimidade na maioria dos votos. O Senado vai escrever no dia da floresta, vai dizer o seguinte, o Senado vota a matéria que vai destruir bilhões de hectares de floresta na Amazônia. Não tem lógica você poder plantar na Amazônia soja, milho, algodão e não pode plantar cana. Qual o motivo de não poder plantar cana? Se as outras culturas são permitidas. Você viu que a sessão teve aplausos, fortes argumentos contra e a favor, mas o projeto acabou não sendo votado por falta de quórum. Ele deve voltar à pauta do Senado em uma próxima sessão. Em ano de eleições, as notícias falsas são um desafio para a justiça eleitoral. A sessão temática realizada nesta quarta-feira foi sobre o assunto. O fenômeno das notícias falsas ou fake news tem sido facilitado com o aumento do acesso às redes sociais e à internet nos últimos anos. Rapidamente, boatos são espalhados sem comprovação da veracidade do conteúdo pelos internautas e replicados várias vezes. Durante sessão temática, o impacto das fake news foi lembrado em um caso recente pelo senador Telmário Mota. Vimos a avalanche de notícias falsas veiculada a respeito da vereadora Marielle, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Na ocasião, lamentavelmente, uma desembargadora do Rio de Janeiro compartilhou informações que diziam que Marielle era enganjada com bandidos e havia sido eleita pelo Comando Vermelho. Agora em 2018, o tema ganha ainda mais importância, porque essas notícias falsas podem influenciar diretamente no resultado das eleições gerais. O ministro Tarcísio Vieira falou sobre a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com o tema. O poder destrutivo das informações falsas é indiscutível. Temos uma imensa preocupação que advém de uma certa impotência do próprio direito para lidar com esse problema, que é um problema de tecnologia. Foi criado o Conselho Construtivo de Combate às Fake News e nós temos debatido instrumentos para tentar, pelo menos, amainar os efeitos deletérios dessa divulgação de notícias falsas. Ensinar a população a reconhecer uma notícia falsa foi uma das medidas apontadas para combater o problema. O promotor Frederico Serói defendeu uma legislação para responsabilizar as plataformas de tecnologia pelos conteúdos ilegais e não os usuários. A gente tira a responsabilidade do Estado ou do usuário e leva a responsabilidade para quem que me parece ser o responsável por isso. Quem está lucrando bilhões com as redes sociais, são as próprias redes sociais. Nesta quinta-feira, 22 de março, se celebra o Dia Mundial da Água. E durante toda esta semana, representantes de 172 países debatem aqui na capital federal como garantir o acesso da população de todo o mundo a recursos hídricos. Vamos então agora conversar sobre o tema com o comentarista Marcos Magalhães. Marcos, o que é que nós podemos esperar desse evento? Bom dia, Tiago. Bom dia a você. Pois é, Tiago. O Fórum Mundial da Água se realiza pela primeira vez no Brasil e pela primeira vez na Hemisféria Sul. O tema do encontro é compartilhando água. Ou seja, se debate aqui em Brasília como levar água ao maior número possível de pessoas. Nosso desafio começa em casa. O Brasil tem 12% da água doce do mundo. Mas um em cada seis municípios já enfrenta problema de abastecimento. Como Brasília, que ainda hoje sofre um racionamento. Países mais ricos, como os da Europa, já conseguem garantir a água toda a sua população. Mas essa população paga caro por isso. No mundo em desenvolvimento, há dois tipos de problemas. Primeiro é climático. Cada vez mais nós vamos ter que enfrentar secas e enchentes. O segundo é econômico. Onde encontrar recursos para levar a água à população. Em alguns países, a conta de água já vem com um adicional, que é destinado à preservação das bacias hidrográficas. O Senado fez o seu dever de casa. Nesta semana, foram aprovados três importantes projetos. Entre eles, o que estimula a chamada construção sustentável, onde existe a reutilização da água. Agora, Marcos, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos hoje uma pauta cheia. O que nós podemos destacar? É verdade, Thiago. Nós temos hoje uma pauta muito importante e estão em pauta dois requerimentos de audiências públicas. O primeiro deles é para debater a candidatura do Brasil a ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é conhecida como o Clube dos Ricos. Atualmente, a organização conta com 35 países membros. Na América Latina, apenas o Chile e o México estão lá. O ingresso na OCDE tem sido visto por países em desenvolvimento como uma espécie de selo de qualidade para suas políticas econômicas. E isso poderia estimular novos investimentos externos. Durante o Fórum Mundial da Água, o presidente Michel Temer tem pedido a líderes estrangeiros apoio ao ingresso do Brasil. Mas a decisão pode ficar para o ano que vem, depois das eleições. Um outro requerimento é para a realização de uma audiência pública sobre a criação de sobretaxas pelo governo dos Estados Unidos às exportações de aço e alumínio. Os senadores vão analisar os efeitos dessa decisão sobre a economia brasileira, que já começa a se recuperar. Inclusive, Tiago, ontem teve uma boa notícia de que essas sobretaxas poderão vir a ser suspensas enquanto durarem as negociações bilaterais com o governo dos Estados Unidos. Tá certo. Obrigado, Marcos, pelas suas informações. E vamos acompanhar. Sempre que há um Fórum Mundial da Água, a sociedade civil se mobiliza e faz um evento paralelo. O Fórum Alternativo Mundial da Água. Em Brasília, não foi diferente. Mais de 7 mil pessoas passaram pelas plenárias e exposições do Fórum Alternativo Mundial da Água, segundo a organização. O evento reuniu representantes de movimentos sociais entre pequenos agricultores, indígenas, quilombolas, atingidos por barragens, pescadores, além de 170 participantes de outros países, pessoas que há muito tempo disputam pelo acesso à água de qualidade. Estamos aqui nesse Fórum para defender nossa nascente, nossa água, que é muito essencial para a vida humana, para nós todos. A luta pela água em Correntina e por território vem desde muito tempo, tanto lutas institucionais quanto lutas nas ruas. Para os participantes é importante fazer um contraponto ao outro Fórum, o empresarial, que debate, entre outras coisas, a ideia de privatização da água. Mostrar à população, ao povo, à sociedade civil, o que está por trás do interesse das grandes corporações e do governo, que é exatamente, eles defendem que a água seja vendida, comercializada, usada como comércio, e que eles sabem cuidar e que nós não sabemos. Pronto, aqui nós estamos com o Fórum Alternativo para mostrar para a sociedade que não é essa a verdade. Vale a pena resistir sim, porque achamos que se nós não tivéssemos resistindo e fazendo essas denúncias, a situação poderia estar muito pior. Já tinha passado a privatização da água, a água hoje talvez seria da Coca-Cola, da Nestlé, tudo na mão deles, e nós os camponeses, as populações ribeirinhas e toda a população que precisaria da água estaria pagando muito mais caro para consumir um pouco de água. O Fórum Alternativo Mundial da Água debateu em plenárias a conjuntura política atual, as estratégias do capital sobre os recursos hídricos, a questão das mulheres, experiências de luta e resistência e um projeto dos povos para a água. Nosso objetivo é tirar da junção de todos os povos, dos países que estão aqui se solidarizando com a gente, nessa discussão a gente entrega esse documento que será vital para que a gente faça a defesa, principalmente com os parlamentares, com os deputados, com os senadores, com todos e todas, para que a gente possa encaminhar da melhor forma possível na defesa da água. A senadora Fátima Bezerra, que também participa do Fórum Empresarial, veio ao evento alternativo. Ela disse que vai receber o documento final com atenção e compromisso, mas alerta ativistas para manterem a mobilização. É um Congresso, infelizmente, na sua maioria, de perfil conservador, por isso que é preciso, repito, muita mobilização, muita união para que essa carta que sairá daqui do Fama, ela tenha efetividade, para que ela seja respeitada. Daqui a pouco, às 10h30, a CPI, que investiga maus tratos contra crianças e adolescentes, se reúne para examinar requerimentos de convocação de autoridades e testemunhas. Mais recursos do Fundeb para a educação especial. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, projeto que aumenta o direcionamento de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para a Educação Especial. A matéria será examinada agora pelos senadores. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto